Quando você participa da egrégora quântica de cura, você está recebendo a vibração de 14 mil ângulos dessa orgonite aqui muito poderosa, com três pedras semipreciosas, com a vibração da reprogramação quântica celular e da geometria sagrada do Merkaba. Nós vamos ler o seu nome completo de batismo, sua data de nascimento, seu endereço, e você está recebendo coletivamente essa vibração que ativa diretamente a sua glândula pineal, promovendo inúmeros benefícios. Você vai inibir a amígdala cerebelar, o centro de sobrevivência, como se você estivesse tomando um Valium natural, sem efeito colateral, trazendo para você relaxamento, tranquilidade, inibição da tristeza, da raiva, das preocupações. Você vai fortalecer a sua imunidade praticamente atuando em todos os sistemas do corpo, vai aumentar a sua energia cerebral, onde você vai poder acessar níveis mais altos de frequência, elevando a sua compreensão da realidade e tendo disponibilidade emocional para resolver os desafios que você está tendo nesse momento. O investimento é simbólico, é R$191, você pode participar, você pode parcelar até 12 vezes. O ideal é que você faça três egrégoras para um atendimento completo, descansa uma semana e se quiser você repete. Para participar da Egregora de amanhã, nessa quinta-feira, das 19h às 19h30, é só você comentar a Egregora se estiver no Instagram. Se você estiver no nosso grupo do WhatsApp, é só você clicar no link e se inscrever. Eu aguardo você. Até lá.